Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvisteis o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolherizar com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão, patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Se então, só então, vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. No tempo que eu fazia a filosofia, uma das coisas que os nossos professores de filosofia nos diziam é que para ser filósofo ele precisa ter uma virtude que é a virtude da verdade. De procurar sempre a verdade. Doa quem doer. Mesmo que aquela verdade possa me doer, eu preciso em tudo. O filósofo precisa viver a verdade. Imagina que se para um filósofo ele ser filósofo, ele precisa ter a virtude da verdade e procurar sempre a verdade, imagine nós que somos cristãos. Como esses dias eu falei sobre a questão da mentira, o cristão, ele não pode ser mentiroso. Porque o pai da mentira é o diabo, o pai da verdade é o nosso pai do céu, o criador de todas as coisas. Então nós precisamos cultivar essa virtude. E vocês viram que hoje na leitura, tanto na primeira como no evangelho, se está falando aqui de justiça, porque aquele que é justo é aquele que anda na verdade. Mesmo que ele seja mal interpretado, mesmo que ele não seja entendido, e ainda que ele seja condenado, mas o justo é justo, porque Jesus foi justo. Jesus é justo. Aí Jesus hoje, no evangelho, ele está dizendo assim, todo aquele que se encolereza com seu irmão será réu em juízo. Quem é o réu? O réu é aquele que está diante do juiz, para que o juiz possa condená-lo ou absorvê-lo. Porque ele viveu alguma situação, ele roubou, ele matou, fez alguma situação errada. Essa questão ou situação, ela não foi resolvida, então é levada no tribunal. Que é outra coisa que nós estamos vendo aqui. Que a pessoa foi levada ao tribunal, que ela precisa resolver isso antes. Olha, se você tem alguma coisa que na tua mente te acusa em relação a algo que você fez para o outro e você não resolveu, aí ele está dizendo, olha, resolva logo antes de você ir diante do juiz. Mas aqui não é esse juiz terreno não, aqui está falando do justo juiz. Porque existe o juiz injusto. Ainda mais nesse mundo de corrupção que nós vemos aí, pode ser que esse ou aquele juiz, ele não viva a verdade, ele por trás, alguém paga, dá um dinheiro a mais a ele, para aquele réu que muitas vezes ele é um réu, mas ele é um réu que está ali, mas ele não fez nada de errado, mas pelo dinheiro, aí paga lá para o juiz e diz assim, olha, nós damos tanto para você, aí dá tanto lá para os advogados, para que ele seja condenado, aí a pessoa é condenada injustamente. Bem, ela foi condenada injustamente pelo juiz daqui da terra, mas diante de Deus, Deus não precisa nem de advogado, Deus não precisa nem de situações que tem que levar para mostrar que aquela pessoa fez isso ou aquilo de errado, para Deus não precisa, porque Deus é Deus, ele sonda os corações, ele sabe o que foi que eu fiz de errado e ele sabe o que foi que eu fiz de certo. Deus, por si só, ele já absorve porque ele sabe que eu não sou culpado, que você não é culpado daquela ação, só que nesse mundo não acontece dessa forma, não. Muitas pessoas foram condenadas injustamente. Então, diante do meu juízo, diante da minha consciência, diante da tua consciência e diante do teu juízo, você tem que fazer uma avaliação e dizer assim, eu realmente, eu não sou culpado e realmente você não é, porque você é justo, você é verdadeiro, você é seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo, você encontrou a verdade, ainda que o mundo todo esteja contra você e dizendo, não, você é culpado e você está ali dizendo, não, eu não sou, eu não fiz isso de errado, eu não xinguei, eu não fiz mal para aquela pessoa de maneira nenhuma, mas você foi condenado, e foi isso que aconteceu com Jesus Cristo, aquela noite de quinta-feira, ele foi levado diante do tribunal do Sinédrio e eles encontraram alguma forma de tentar condená-lo, usando o que? A mentira, procuraram testemunhas para tentar deturpar toda a situação, porque Jesus disse que ele era o filho de Deus e ele é o filho de Deus, sim, eles não queriam entender e a mesma coisa quando ele está diante de Pôncio e os Pilatos também, vamos dizer assim, no juízo de Jesus, ele estava falando a verdade, tanto que Pilatos diz que é a verdade, aí Jesus fica calado, como dissesse para ele aqui, olha, eu sou a verdade, sem discussão nenhuma, e ali Jesus é condenado injustamente, então, infelizmente, meus irmãos, neste mundo, muitas pessoas foram condenadas injustamente por mentira, usurpação, dinheiro, propina, ina, e tudo que tem aí de ina e sabe lá o que mais? Tem gente na prisão, mas não é culpado, tem gente que foi mandada embora, mas não era para ter sido mandado, porque teve pessoas por trás que inventaram toda uma história, e os advogados, eles são especialistas, eles vão sempre encontrar uma coisa para eles dizerem ali, porque eles têm o dom do convencimento, esse dom aí que não é um dom de Deus, que aprendeu nas faculdades da vida, então vai ali, ela argumenta, faz, e a argumentação é tão forte que consegue fazer com que a pessoa inocente, ela depois acabe achando que ela realmente é culpada, eles conseguem fazer isso, abri parênteses, não estou aqui para falar mal de advogado, eu estou falando das injustiças que acontece em tribunal, em tribunal terreno, fecha parênteses, vamos prosseguir, consegue, e o inocente está ali, e tem pessoas em volta que sabem que aquela pessoa, ela está falando a verdade, ela é justa, ela não é culpada e para não ficar mal diante dos homens, aí o que é que faz? Fica quieto, não fala nada, não defende o réu, não diz nada, fica ali, aí quando pergunta, balança a cabeça afirmando, e tem aqueles que ainda usam desse argumento, eles fazem assim, ainda mais quando é autoridade, aí fala assim para o outro assim, não é verdade fulano, é mentira o que ele está dizendo, aí ele diz, não é verdade fulano, aí o outro fica com medo, aí ele diz assim, balança a cabeça, mas não tem coragem de dizer assim, não, você está errado, apesar de você ser tudo isso que você pensa, mas você está errado, não, aí balança a cabeça assim, olha, aí a pessoa é condenada, aqui, só que no tribunal de Deus vai ser diferente, lá não tem como enganar Deus, não precisa, não adianta ter advogadozinho lá, dizendo, olha Jesus, porque na lei tal, não sei o que, porque lá no artigo tal tem aquilo, aquele argumento todo bonito, aí Jesus acaba até se convencendo, o justo juiz, Deus que está ali, aí diz, nossa, você me convenceu, realmente você conseguiu, não, com Deus não tem isso, Deus é a própria verdade, não tem como ninguém argumentar diante de Deus, não tem, espero que vocês estejam me entendendo, porque eu estou falando e eu estou tentando me entender, eu estou entendendo o que eu estou falando, porque eu tenho que ser verdadeiro, porque um dia eu serei levado diante do tribunal de Deus, e sabe quem é que vai me levar? O meu anjo da guarda, ele vai me levar diante do trono de Deus, e ali eu serei julgado, eu não terei como argumentar, na carta aos coríntios, no capítulo 5, no versículo 10, lá diz assim, olha, um dia teremos teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, olha, eu acho, eu acho, eu não sei, o que pode acontecer comigo, mas hoje, até hoje, eu penso que eu não serei levado diante do tribunal do homem aqui na Terra por algo que eu tenha feito, eu posso até ser levado por algo que eu não tenha feito, porque alguém pode mentir diante de mim, pode fazer uma tramóia, enganar tudo, encontrar tudo ali, mostrar e me levar lá, e eu? Eu já fui no tribunal para defender uma situação de uma pessoa, já estive lá, olha, e não é coisa boa, não. nossa, quando você chega diante do juiz, o juiz todo lá, assim, todo mundo ali fica tudo preocupado com o juiz, ninguém pode fazer nada, ninguém pode falar nada contra o juiz, o juiz é o cara mesmo. O réu estava lá, o réu que estava ali, ele não podia olhar para mim, não, tinha que ficar olhando de lado, porque de repente eu posso dar um sinalzinho assim, e mentir, enganar, o advogado ali, aí o advogado de defesa começou a fazer umas perguntas para mim, o de acusação também, e eu tinha que falar a verdade, mesmo que fosse o meu amigo que estivesse ali, eu tinha que falar a verdade. Vai ter pessoas que nunca vai prestar depoimento diante de um juiz e nunca vai ser réu, mas diante do tribunal de Deus todos irão, todos, eu, você, todo mundo vai diante do trono de Deus, do tribunal de Deus, e lá nós vamos estar diante do juiz, você vai falar o que para ele? Aí, Paulo continua, um dia teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, ali, cada um receberá o que mereceu, cada um vai receber o que merece, conforme o bem ou o mal que tiver feito, enquanto estava nesta vida, enquanto estava nesta vida, cada um vai receber condenado ou absolvido, conforme viveu aqui nessa vida, então, quem quiser continuar na mentira, quem quiser continuar inventando mentira, quem tiver ainda o irmão, você sabe que o irmão tem aquilo, aquele irmão, e você está ali na hora, você sabe que aquele irmão, ele é inocente, e estão dizendo que aquele irmão não é, e você sabe que ele é inocente, você não se pronuncia, você não diz nada, você fica quieto, e deixa seu irmão ser condenado, e você vai ver seu irmão sendo condenado, e você não falou nada, não defendeu nada, e você sabia que ele era verdadeiro, tudo bem, o seu irmão está condenado, você está numa boa, você está bem com todo mundo, mas sabe que um dia você vai prestar contas a Deus dessa mentira sua, dessa omissão sua, de não ter defendido, aí Jesus está dizendo assim, olha, então antes de acontecer de você ir no juiz lá, resolva agora, é isso que ele está dizendo, resolva hoje, porque hoje você poderá ser chamado diante do trono de Deus, então na medida que eu estou falando, se avalie, porque eu estou me avaliando, você tem alguma dívida, aqui eu não estou falando de dinheiro não, dívida, moral com alguém e você não resolveu ainda? Olha, e não fique pensando que você chegou lá diante do sacerdote e você se confessou e disse assim, olha padre, eu prejudiquei alguém, estou arrependido, tudo bem, aí o padre absorve, porque ele não vai julgar teu coração, mas você não resolveu com a pessoa, porque quando você vai se confessar que você prejudicou alguém, é porque antes você já foi lá e já resolveu com a pessoa, agora você chega lá, fica com a consciência pesada, o seu juízo está dizendo, olha, você prejudicou aquele irmão, aí você vai lá e se confessa, mas você nunca volta para resolver o problema e seu irmão está condenado e você não fala nada, saiba que esse perdão, do sacramento não valeu nada, não valeu nada, porque você pediu perdão a Deus, mas você não foi lá e disse ele é inocente, e o irmão continuou, me desculpe, dizendo ferrado, então antes de você ser ferrado diante de Deus, porque ele vai te chamar um dia, e nós não sabemos o dia nem a hora, resolva enquanto é tempo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.